Esse ano chama ele de C.P.F. 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 A entrevista, a entrevista, ó. Edmar, como é que foi uma viajante? Cada segurou a banana do Roger até Belém do Ladeiro. Até quando o Edirinho mata um macujado com o C.P.F. dele. Ó o teu também, bichão. Todo mundo tem C.P.F. O pior que é. Segurou a banana do Roger até chegar no pau do Zinho. Até chegar no pau do Zinho. Aí o show lá no centro do PNH foi ótimo. O PNH não existe mais. Até te arrasou, dá-me no ar. Dá-me no ar. Fala disso, foi incrível. Fala disso. Fala disso. O que era o PNH? O que era? PNB. PNH. 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 PNH.